Essa mulher que prefere não mostrar o rosto é uma das vítimas do homem preso por estupro. Ela não consegue esquecer os momentos de terror vividos ao ser surpreendida pelo estuprador. Eu estava tomando banho, o portão estava trancado, a porta da sala também, e a da cozinha estava aberta e o do banheiro estava aberto. Eu estava descosto para a porta e ele já me surpreendeu por trás, tampou minha boca e pôs a faca no meu pescoço. José Florencio Nunes, de 51 anos, foi preso suspeito de ter cometido dois estupros e um roubo em Jatai. Além disso, ele já foi condenado a mais de 37 anos de prisão por outro crime de estupro em Rio Verde. O autor estava escondido em uma propriedade rural distante 90 quilômetros da cidade, em local de difícil acesso. Ele não portava nenhum documento de identificação, justamente para que se fosse abordado, não teria como ser identificado prontamente e reconhecida a existência de uma idade de prisão. Então ele estava disposto a fugir, a não se submeter à aplicação da lei penal. Em todos os crimes, o homem agia com bastante frieza. Invadia a casa no momento em que as mulheres estavam sozinhas. Além disso, ele fazia ameaças de morte. E por isso, ele já é considerado, pelas investigações, como um estuprador em série. Para quem esteve com um criminoso sob a mira de uma faca, cada minuto era desesperador. Sempre ele falava, se você me olhar, eu vou ter que te matar. Eu vou te matar. Então eu nem tentei olhar. Na verdade, eu tive muito medo da morte o tempo todo. Assim que ele saiu, ele me deixou amarrado, pediu para me contar até 50. Mas a primeira coisa que eu pensei foi na minha saúde e eu direto para o hospital das clínicas. O que passou pela sua cabeça nessa hora? Passou que eu não ia sobreviver àquilo. Tinha acabado toda a minha vida ali. Depois do que aconteceu, a mulher precisou mudar a rotina, até que o suspeito fosse preso. O delegado que está à frente do caso espera que outras vítimas possam reconhecer o homem e denunciá-lo nos próximos dias. Caso tenha havido outras vítimas, nós torcemos para que não haja. Mas se houver, para que nos procure, procure a delegacia da mulher aqui de Jataí, para que a gente possa também investigar. Eu senti medo de denunciar, de ser só mais um número, até porque eu tinha visto só a mão. Eu não imaginava que seria possível pegar esse cara.